Pega ela, pega ela filho, pega, pega, pega ela Rondinho, vai, bora, cresce pra cá, senta ela aqui, bora, ei, 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 senta ela aqui, ela vai voltar pro Brasil, você sabe bem o nome que ela é, senta, daqui você não sai, bom, vocês entenderam o que tá acontecendo desde o começo da viagem